Hey, bro! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal, esse canal maravilhoso que vocês amam Pelo menos eu espero que vocês amam, né? Porque nem que vocês não gostam E é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais vlog, mais voltado pro lado de vlog, assim, mostrando a nossa vida Gente indo no mercado, comprando umas besteiras, sei lá, fazendo várias coisas, entendeu? Então, esse vídeo é um vídeo mais do nosso dia a dia maravilhoso, assim, ó Beleza! Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, só ir aí embaixo, se inscreve, porque a gente tá rumo a 5 milhões de inscritos A gente já tá chegando, e nesse dia comigo, vamos estar em um trio Um trio não, um quarteto, daqui a pouco vai chegar mais um amigo nosso Mariene, são bro, faz o dab, Mariene, dab Lari Príncipe, faz o dab, dab Mano, agora, pô, há um tempinho atrás, a gente tava ensinando a Maria a andar de bicicleta A cara dela até foi embora Não, tá até com o pulso doendo, tadinha Porque a Maria não sabe andar de bicicleta, a gente tentou Vê no canal aí se já saiu esse vídeo, se já saiu, vai assistir, porque deve tá muito engraçado Se não saiu, espera sair, enquanto sair, assiste, gente Mano, a Maria tomou cada rola de bicicleta Meu Deus do céu, mas cada rola E é isso, rapaziada, vamos pro vlog aí E agora a gente vai no mercado, porque a gente quer comprar umas besteiras Aí vamos comprar umas coisas, não sei o quê Não sei, mas vamos lá no mercado e a gente mostra pra vocês Gente, já tá aqui no mercado E a gente vai comprar algumas besteiras pra gente comer Durante o dia de hoje, bro Porque a gente é assim, né, não tem o que fazer A Lari deu uma ideia de leite ninho com Nutella Você pega a colher de leite ninho Gente, detalhe que eu estou tentando entrar na dieta Tô tentando entrar na dieta, não tá rolando Quem deu a ideia foi ela Não, mas a Maria falou que vai comer comigo A Maria tá ficando com uma pancinha, ó Olha Que maldade, cara Não, esse, tipo, você pega a colher Pega uma colher de Nutella e molha no leite ninho em cima É tão simples O Mário tem que você não fazer isso E parece ser tão bom e é tão simples O pior é que eu e a Maria, a gente quase nem compra besteira aqui A gente só sabe onde fica tudo A Nutella no corredor do lado aqui Juro Ai, mano, é sério Eu acho que eu e a Maria, a gente nunca veio aqui pra fazer uma compra desse... Não, já sim Uma vez na vida Mas 95% das vezes que a gente vem é pra comprar besteira Eu acho melhor arriscar na Nutella Porque Nutella e leite ninho já combinam Então vamos pegar a Nutella, vai Oferta Oferta da Nutella 16,90 Então pronto, já temos nossas coisas já Tudo aqui A gente pegou uns líquidos aqui, ó Água de coco, água com gás E a Maria, como sempre, água tônica É mar... Não Gente, quem que gosta de água tônica? Dá o seu aval de água tônica Ou comenta aí se vocês gostam de água tônica Gente, quem gosta de água de coco tem gosto de bosta É verdade Quer dizer, às vezes não Gente, vou fazer um desafio aqui nos comentários Vocês preferem água de coco ou água tônica? Gente, eu acho em água tônica Ó, estamos em três aqui Eu já prefiro água de coco Água de coco, com certeza Dois a um Agua tônica, vamos partir para alguma pessoa queira Não, não, não Vamos deixar o pessoal dos comentários aqui decidirem, gente Mano, água tônica é um gosto tipo estranho Aí depois fica amargo A gente tá em três, tadinha Ela tá na desvantagem, tem que contar para outra pessoa É verdade, vamos mais uma Água de coco É uma escolha Água de coco E você? Tá vendo, Maria? Água de coco? Água tônica não é horrível? É horrível, Maria, tá vendo? Obrigada, gente Obrigada, moça, era só uma pesquisa rápida Maria, agora tiramos a prova viva Então você gostou de água de coco Oi, então eu vou experimentar Para descobrir o que nós vamos Isso, não, vamos fazer assim Quando a gente chegar em casa Deixa eu focar Eu e a Lari tomo um gole da sua água E você toma um gole da nossa, tá bom? É, fechou Beleza Então vamos, vamos pro... É nada que depois de uma colher de Nutella com leitininho Não tire o gole com o rosto É verdade, é verdade Uma hora depois Meu, acabamos de chegar em casa E a Maria que fez esse bolo Tá mais chanada que eu, gente Mano, você fez sozinha, real? Sozinha, real Mãe, a Maria fez 100% sozinha o bolo? Foi Sozinhaça? É, ela pegou lá, bateu Aqui, ó É, ela que bateu, ela que foi atrás Caraca, Maria Não, ô, e olha o bolo Tá, ô Eu tenho que fazer arroz, me respeito O maluco é brabo Nossa, vamos fazer um bolo de arroz então agora? Bolo de arroz, não Gente, é o seguinte Compramos isso aqui sem saber do bolo Eu e a Lari, a gente não sabia do bolo Não, mas é de maçã o bolo Não, mas bolo de maçã Mano, leite ninho, tela, salva Se você pegar cocô de criança Botar leite ninho no... É credo, né? Cara, se tu comer vinagre, leite ninho, tela Vai ficar bom Ah, que nojo A gente vai tentar Vamos arriscar Não custa nada A gente vai arriscar isso aqui Eu tô indignada Por que fica chegando gente na minha casa do nada? Não! Bom dia, tá Bom dia, tá Bom dia, tá Boa noite, Brasil Bom dia, Austrália Por que fica chegando gente na minha casa do nada? Meu, uma coisa linda Você sabe que eu sou meio que por causa de vocês, né? Eu não vou deixar comer o bolo Não vai comer o bolo Não, não, só nós Só nós A Maria que fez, a gente não vai deixar Ele nem eu E outra coisa, ele não participou da pôl Não vai comer o bolo Não podemos deixar de lado a nossa outra Exatamente, vamos comer isso aí Guilherme, se apresente para o meu canal Oi, meus amores Eu sou o Gui Tasquete A partir de hoje vocês vão me ver muito aqui Mentira A Lara já tá, já tá no quinto vídeo gravando aqui Ah, vocês gravaram cinco vídeos, gente? A gente é o quê? A gente trabalha, mamãe Atrasei meia hora só Que coisa, né? Meia hora Marcamos aqui três horas Só atrasou três horinhas também Marcamos três e atrasou três Ah, massa Eu tava cochilando Deixa eu falar, ó Ó, Gui, você tá aqui A Maria parou duas mulheres no mercado Pra perguntar se preferia água de coco Ou água tônica Nenhum dos dois, eu não suporto Mas vamos escolher agora Você vai beber os dois, então Vai, ó Não, pelo amor de Deus, gente, já é muito ruim Deixa eu beber só um Não, vamos beber os dois Deixa eu beber só um Água de coco primeiro São as suas piores bebidas que eu... Vai, vai, vai Eu confio, sim Vai, eu confio no seu potencial, irmão Eu também vou ter que beber Vai Eu dei água tônica, velho Ah, gostosinho Tá, você vai ter que escolher um No final, você escolhe um Não Tô lhe, tchau, tônica é... Vai, Gui Bebe Bebe tudo, gostoso Geladinho Nossa, é inicio, meu Deus Vai, João, só bem Não, calma Minha vez, minha vez Maria, água de coco Maria, água de coco Não, não, não Eu realmente odeio a batonica É muito ruim, não é? Vai, Maria Bebe Oxi, isso aqui Oxi Vai, Maria, fé em Deus Foi você que escolheu, né, velho? Eu prefiro isso aqui Mas calma Então você prefere água de coco Ah, mil vezes Vamos lá Vai, Maria Maria, você tá me ouvindo? Que criança de 12 anos gosta Ah, não Ah Ah, Maria Vai, Laura, eu vou ser a primeira, eu sou a última Por que eu vou a primeira? Eu sou a última Você percebeu que eu sou a primeira? Olha ela bebendo aqui pra se hidratar Gostoso Hidrato Nossa, quem que bebe água de coco? Hidrato-se com água de coco Eu vou começar a pular água de coco, tá, gente Mas a água de coco que você gosta Eu sei, mas vou tomar água de coco Só pra dar um grau Eu vou preencher seu copo aqui de água de coco Não, não pode Só um pouquinho Ah, mano A gente devia ter tomado água de coco pra tirar a mosca de coco A água de coco que é bom Coisa, né? Olha o cheiro disso Tem cheiro de esgoto Nossa É horrível Isso é muito azedo Como você consegue beber isso? Ó João, isso é muito ruim Olha o João Parece, sei lá, tô bebendo água com alho, sei lá Tá aí, Maria A Maria vai ser a primeira a provar a minha dica Eu confio em você Ó, você molha, aí agora você salpica no... Como se fosse um brigadeiro, tipo, isso aí é o granulado Mete pra dentro Vai, Maria Isso é muito bom, gente Você não vai comer? Não Mentira Desse jeito não E aí, Maria É bom Mano, mas posso falar? Minha vez É impossível ficar ruim Nutella e leitininho Não tem como, meu É a oitava e a nona maravilha do mundo Ó, você tem que fazer assim, ó Vocês tem que... Passar bem Passar bem Mergulhou legal Ai, que delícia É bom, hein? Deixa eu comer esse bagulho aí Dá essa colher aí, Maria Vamos ver se é bom mesmo, gente Porque vai que eles estão mentindo Caramba, eu e a Nutella estão numa consistência muito bacana Trazinha do João Chato, né? Ver tudo assim Mais um dia triste pros inimigos, viu? Nossa, que coisa Me odiar hoje tá sendo complicado, viu? Dá até um sorriso Gente, é o seguinte Estávamos aqui comendo, assistindo Netflix Fazendo coisas nada da nossa vida Resolvemos o seguinte A Lari começou a perguntar pra Maria do Vini Que é crush dela E não sei o que A Maria falou que não Não sei o que Que eles são amigos e tudo mais Pra gente gravar uns vídeos Fazer uma zoeira E a Lari falou Mano, vamos pegar uns cinco meninos Assim, aleatórios No Google Modelos, sei lá E vamos ver se a Maria Trocaria o Vini Por esse crush atual É o boy, né, gente? Entendeu? Mesmo a Maria não tendo nada com o Vini Vamos ver, então Vai ser tipo um tiro ou não tiro aliança Sem ser tiro ou não tiro aliança Porque a Maria nem namora Nem tem aliança Nem tem nada Você não precisa falar Seria meu crush? Não seria meu crush? Fala é bonito, não é bonito Que a gente vai associar Se ele seria seu crush ou não Se você tiraria aliança Entendeu? Exatamente É isso aí, bora Eu e você, a gente vai dar o nosso aval também Tá A gente olha e fala Ah, eu acho esse aqui mais bonitinho Tá, tá bom Fechado Gente, o Gui chegou aqui em casa E alguma coisa picou a boca dele Aí ele tá ali tristonho Tadinho Então, ó Vamos mostrar o primeiro Ah, você também não viu os meninos, né? Não Então vai ser uma surpresa pra vocês duas Então vai, ó Mostrar pra ele Vai aparecer aqui E depois a Maria reage, ó O que você acha? Tem 12 anos Eu não sei o nome dele É bonitinho Peguei no Google É bonitinho, é bonitinho Bonitinho Eu não paro muito, não É Não sei Mas Eu acho que eu sou mais o outro crush dela, o Vinicius Então vamos ver, vai, Maria O que você acha? Nossa, Deus, o menino Gente Não, não é feio não, ó Não, mas de sincero Mas não é o seu estilo, talvez Vamos para o próximo Vamos para o próximo Bora Ai, isso eu achei bem bonitinho Bem bonitinho, ó Bem modelinho Achei, ó Neném A Maria não vai gostar Será? Ah, Maria Tem 11 anos, Maria Tem sua idade, essa aqui, 11 anos É, 11 anos, ó Idade é mesmo E é bonitinho, Maria E gente, lembrando Peguei essas pessoas aleatórias no Google Foi tipo o que o Google me recomendou Eu fui só salvando Então eu não sei nome, não sei quem é Não sei nada Só tô falando a bolsa Feio Feio, Maria Feio Olha o rostinho bonitinho Feio de maquiagem na cara Não, não tem maquiagem Deve ter uma coisa ou outra Não, dá pra ver o pó daqui Ai, Maria, esse é gato Mas vamos fazer o mesmo Ai, gente, esse aqui Esse aqui que a gente tá mostrando É o mesmo que o outro Só que como tinha pouco modelo Criança Como tinha pouco modelo Criança, a gente tá repetindo Mas é outra foto Vou mostrar outra foto Do primeiro menino, ó Bonito, Maria Para Ah, olhou para os outros olhos já Ela já deu uma Oi É a mesma coisa, só que com o Toca Não, mas ele tá mais style Ele tá mais aqui, ó Eu vou ficar azul Esse é bonito Ai, lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Eu também achei Lindo, Maria Esse aqui não tem como, Maria Para Maria, para Você vai agrair feio Eu vou te tocar Eu vou ficar, ó O Vini quando era menor? Não, Maria Ele tem 12 anos Bonito, ó Loirão Ai, lindinho, Maria Por que só pegou a gente loira Tipo, não pegou um cabelo mais escuro? Porque eram os que o Google me recomendava Também não? Você jura? Mas até agora você achou ele o mais bonito Não Esse menino A Maria A Maria segue ele Eu não sei o nome dele Eu não sei o nome dele Mas eu vi que a Maria segue E eu vou colocar aqui Ai, eu sou o Vitor Sonson, meu amigo Ele é bonito Mas é meu amigo O novo crush O novo crush Ele é seu fã O novo crush Ele é o crush da minha amiga Da Lau Da Lau Maganini Já A Maria acabou de entregar a amiga Não, ele e a Lau Maganini namora Né, Lau? Então vai ser o Vitor mesmo O crush da Maria Não, o Vitor Coloca aí Lau Maganini A namorada deles Não, não Eu quero saber quem que é o novo Mas já Ele é minha amiga e meu amigo Você vai rever a Lau novo? Não Você não vai revelar seu novo crush? Não Então a Maria tem o novo crush A gente vai descobrir qual que é o novo crush da Maria A gente vai descobrir A gente vai descobrir E vai contar pra eles, Maria A gente vai A gente vai Não é o Vitor Porque o Vitor não é A gente sabe quem A gente viu ela colocando o nome Toda hora que eu ia pegar o celular Ela tampava Eu sou uma ótima stalker Eu vou descobrir quem que é o novo crush da Maria Eu vou ver quem Eu não sigo ele no Instagram Mas eu vou ver Então tá bom, Maria Então tá bom Então é isso, apajada Esse foi o vídeo Agora a gente vai tentar descobrir Quem que é sim o crush da Maria Deve for haters, bro Exatamente, revelando É nóis, tamo junto Valeu, falou Tchau